Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Meu coração meio flor, meio de aço É verdade Todos nós temos dentro do peito Um coração meio forte e meio fraco Não é assim? Em todo o coração humano As duas realidades estão reconciliadas A fraqueza e a possibilidade Agora tudo depende Essa fraqueza e essa força Depende da parte que nós alimentamos Sabe minha gente, eu interpreto sempre a opção por Jesus Como sendo uma opção por aquilo que é nobre Como se você tivesse a oportunidade De escolher os sonhos que você vai sonhar para a sua vida Tem gente que sonha sonhos nobres Outros nem tanto Tudo depende das escolhas que vai fazendo ao longo da vida Tudo depende do que vai aprendendo como valor Do que vai incorporando na própria vida Eu não tenho dúvida que a opção por Jesus Ela nos coloca na perspectiva de sonhar alto Eu não falo de sonhos que nos coloquem com vaidade De realização disso, realização não Eu estou falando de uma realização interior Que ultrapassa o sentido dessa exterioridade Que as pessoas podem ver em nós Que você de repente poderia interpretar Sonhar alto como ser um homem famoso Uma mulher grandiosa Cheia de posses, ter muito dinheiro Vaidade Não Estou falando daquela satisfação de ser quem você é Sonhar alto para ter no coração sentimentos nobres Ser uma pessoa sensível às necessidades do mundo Ser uma pessoa que agrega à sociedade em que está vivendo É tão bonito a gente encontrar pelo Brasil afora Gente que faz a diferença É disso que eu estou falando Vez em quando a vida nos coloca nos subterrâneos Você já observou que existem sentimentos que nos empurram para baixo? Você já pôde observar que às vezes o seu coração É tomado por algumas mesquinharias humanas Que te jogam para baixo? Eu sinto muito isso toda vez quando eu estou arrependido É interessante isso O processo do arrependimento no meu coração Ele me faz perceber isso O quanto que a minha atitude me levou para baixo E por isso eu me sinto tão arrependido Porque eu sou um homem cheio de defeitos Mas eu não gosto de perder isso de vista Eu quero buscar as coisas do alto Eu quero ser amigo das coisas de Deus Eu quero ser um parceiro Daquilo que dá certo Daquilo que eleva Daquilo que constrói Se eu não posso fazer bem Se eu não vivo para fazer o bem O que vai me restar? Ou eu serei um neutro Ou eu serei alguém que faz o mal Eu não sei se existe realização humana Nessas duas situações Ficar neutro Não alterar nem diminuir Ou viver para fazer parceria Com aquilo que é a cultura Do subterrâneo Daquilo que é escuro Daquilo que joga para baixo Daquilo que danifica Daquilo que infelicita Não Não creio que a gente precise Desperdiçar a nossa vida Fazendo parceria Com aquilo que nos empurra para baixo E como é que a gente faz parceria Com essas coisas? Quando a gente permite Que o nosso coração Se transforme num território Para o desenvolvimento disso Eu me recordo Que quando eu estava na escola Lá no primeiro ano De primário Primeiro ano primário Do ensino fundamental A nossa professora Nos ensinou a plantar feijões E a gente plantava o feijão No algodão Você deve ter passado Por essa experiência também A gente tinha um piresinho Que a gente levava de casa A gente colocava Naquele pires um algodão A gente molhava aquele algodão E escondia no algodão Uma semente Um feijão Que já é a semente E os nossos olhos curiosos Todos os dias Ficavam observando Nós tínhamos um momento Da nossa aula Que a dona Rosângela Nos levava para ver A situação do feijão Nos primeiros dias Nada acontecia No primeiro dia No segundo Nada acontecia Mas de repente Surge do meio Do algodãozinho E a gente tinha a missão De manter aquele algodão Sempre úmido De repente surge Um raminho verde E aí nós vimos Todo o processo Do crescimento Do feijão No meio daquele algodão Embebido Umedecido Sabe o que eu acho interessante? Nessas lições pequenas Que a vida nos deu Através das escolas Nessas lições pequenas Que os nossos olhos Puderam presenciar Porque alguém Um dia Teve a sensibilidade De nos mostrar O processo da vida A gente descobre Que tudo Que a gente quiser Que cresça A gente tem que plantar E cultivar Não bastava jogar O algodão O feijão No algodão Era preciso Ter o cuidado Diário De molhar De permitir Que ele tivesse Uma umidade Para que aquela semente Pudesse frutificar É assim Minha gente A vida espiritual É como plantar O feijãozinho No algodão O feijão Ele nos lembra Proteína Força Vitalidade Você deve ter escutado Muito da sua mãe Se não comer Arroz com feijão Vai ficar magrelo O resto da vida Porque minha mãe falava Quem não come Vai ficar magrelo Não vai ter saúde Não vai ter isso Não vai ter aquilo E ela tinha razão A gente precisa Do alimento Para a gente crescer Mas é interessante Perceber Que para o alimento Nos fazer crescer Ele também tem que crescer E ele tem o processo dele Não é? A gente olhava Para aquele algodão Embebido Via a semente Nascer ali do meio E nós aprendimos Um pouco De como é a vida Um acontecimento Simples Hoje Neste momento Em muitos lugares Do mundo As sementes Estão crescendo As sementes Estão frutificando Elas estão apodrecendo Debaixo da terra Para dar lugar ao fruto Que depois vai chegar A nossa mesa Por isso que eu tenho Um profundo respeito Aos agricultores Aos homens e mulheres Que cultivam a terra Para que nós Tenhamos o alimento Quando ele chega lá Na feira Para que a gente Possa comprar Meu Deus Quantas pessoas Precisaram acordar cedo Durante meses Consecutivos Levantando Tirando a geada Jogando a água Antes que o sol Possa secar Por causa daquele gelo Que fica em cima Muita gente cuidou Para que a vida Chegasse até nós E aí a gente descobre Que o nosso processo humano É a mesma coisa Que se a gente Também não tem empenho Se a gente Também não tem cultivo A gente não floresce E a realização humana Depende desse florescimento O ser humano Será mais feliz E mais realizado À medida em que ele Crescer para cima Tendo raízes sólidas Como já nos fala Nos ensina A sabedoria O mesmo tanto Que a raiz Cresce para fora Ela cresce para dentro O mesmo tanto Que a planta Cresce para cima Ela cresce para dentro Assim como Aquela raiz frágil Do feijão Ia crescendo Pelo algodão Afora Para que ela pudesse Dar sustento É a mesma coisa Conosco Minha gente Nós precisamos Crescer Para que a gente Possa produzir frutos Para que a gente Possa viver Com satisfação Para que a gente Possa alcançar O alto Buscar as coisas Do alto É antes de qualquer coisa Antes de ser Uma obrigação É uma satisfação A mim Incomoda muito Quando a religião É compreendida Concebida Como um processo De obrigações Não É na compreensão De que Deus Me faz bem Que ao acatar A lei de Deus Dentro do meu coração Muito mais Que obedecer Uma regra Eu estou É favorecendo Um crescimento interior Outro dia Um amigo meu Brincou comigo Na academia Ele não é muito Religioso Mas aí ele foi Ver a gravação Do meu DVD Lá no Em São Paulo Ficou muito tocado Com tudo que aconteceu lá E aí Essa semana Ele me encontrou E aí O seu programa Está sendo ao vivo Eu gosto de ver Eu quero ver Essa semana Aí ele voltou E falou assim Eu acho que eu estou Ficando meio carola Aí ele é uma pessoa Que eu gosto muito Me encontro com ele Sempre lá Um garoto muito Fiz o casamento dele Presidi a celebração Do casamento dele Um amigo especial Só que a gente Nunca fala de religião Nós falamos da vida Eu nunca falo Nunca me porto Com ele como um padre Ele me encontra na academia E nós somos amigos Falamos das diversas coisas Eu conto a minha vida Ele conta dele Mas naquele momento Quando ele brincou comigo Eu acho que eu estou Ficando meio carola Eu percebi que no coração dele Ele estava Compreendendo Que a religião É uma satisfação Ele não está obrigado Mas ao compreender A religião Como uma beleza A ser vivida Ele automaticamente Interpretou o ser carola Não é? E é verdade Às vezes na nossa vida Nós temos uma dificuldade Muito grande De incorporar o valor Porque a gente Sempre olha Para o valor Como uma regra A regra é importantíssima A regra norteia Se não fossem as regras A sociedade Não poderia existir Nós precisamos Nós precisamos Das regras de trânsito Nós precisamos Das regras escritas Nos chãos Nós precisamos Das regras escritas Nos papéis Aquelas que Regularizam As relações humanas Isso pode Isso não pode Mas o ser humano Ele tem que descobrir O valor O espírito Da regra E é isso Que nos faz crescer Minha gente Quando nós Incorporamos Esse valor Quando a gente Se identifica Se eu quero ser Um parceiro da vida Eu quero ser Um parceiro Daquilo que constrói Assim como O feijãozinho Nasce E cresce Para que os nossos olhos Pudessem entender O sentido E o processo Do nascer Da vida A gente também Descobre que O nosso coração Carece da mesma necessidade Ir para cima Buscar aquilo Que de mais elevado Existe no mundo Não por uma obrigação Mas porque você Me... Eu compreendo assim Sabe O ministério sacerdotal É um ministério Que tem que facilitar A entrada das pessoas Na residência de Deus É como se eu fosse Um porteiro Não para inibir A entrada Não Para facilitar Um porteiro Que dá boas-vindas Porque às vezes Tem aquele porteiro Que não deixa A gente entrar No nosso caso Não O padre A irmã religiosa Todo mundo Que de alguma maneira Evangeliza A nossa missão É abrir as portas Da casa de Deus E convidar que você entre Você será sempre Muito bem-vindo Deus tem muito A lhe oferecer Quando Deus Realmente Fizer parte Da sua vida Da sua estrutura Humana Você pode ter certeza Que você vai crescer Muito como pessoa É o nosso desejo É o nosso desafio A psicologia nos ensina Que toda vez Que a gente consegue Falar de um problema Que antes estava Trancado dentro de nós De alguma maneira Nós começamos a resolvê-lo E aqui nós acreditamos nisso Nós não Nós não dispensamos A psicologia E nós acreditamos nela Mas nós a complementamos Com a espiritualidade A canção nova É um veículo De evangelização Que acredita na ciência E oferece Também O espiritual Como um alimento Que nos ajuda A superar As nossas mazelas A crescer Porque Deus É sempre um motivo Para o crescimento